Eu vou fazer isso para mim e eu vou fazer isso para você, não é o que a amor é, eu vou fazer isso para você porque eu quero fazer isso para você. Ei, Emily, você é a nossa melhor amiga. E saiba que você é uma amiga muito presente e que a gente adora demais você. Que a gente pode contar em todas as horas que a gente precisar. Obrigada por tudo que você tem feito pela gente. E nós te amamos e a gente deseja um dia de muita paz e alegria para você. Amiga, sua louca, feliz aniversário. Beijo. Tchau. Oi, Emily. A gente está aqui para te desejar um feliz aniversário que Deus te abençoe. Que venha muita coisa boa pela frente da sua vida. Que Deus te abençoe muito e nós te abençoe muito. Então, Emily, eu quero te desejar tudo de bom na sua vida. Você é uma prima... Eu te amo muito, né? Você é uma bela prima. Eu adoro você. Eu quero te desejar tudo de bom também. Muita alegria, muita paz e tudo na sua vida. Então, Emily, eu quero te desejar um feliz aniversário. Muita paz, muita saúde, muito amor, muita prosperidade, muito progresso na sua vida. Muitos dinheiros para nós. Que você é uma belazinha legal. A gente ama muito você, tá? Feliz aniversário, Emily. Parabéns. Muitos anos de vida. Que Deus te abençoe. Que você continue sendo essa menina inteligente, linda, maravilhosa, esperta. Você é muito importante na minha vida. Você é um presente de Deus para mim. Você é muito importante. Eu te amo muito. E eu quero que você seja muito feliz no resto da sua vida. Beijo. É só a tia que te ama. Tchau. Emily, parabéns pelo seu aniversário. O seu avô Antônio está aqui desejando muita saúde e paz. Meus parabéns, viu? Você é uma menina de ouro. Pronto. Parabéns, princesa. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida, meu amor. Muita saúde. Muita paz. Que seja um ano de vitória. Um ano de crescimento. Antes do que você realize seus sonhos. Que com certeza ainda vão ter muitos. Porque ainda é muito novinha. Muito bebida de tia. A tia está aqui para deixar tudo de melhor. Para que Deus pudesse dar de melhor na sua vida. E eu tenho certeza de que ele tem preparado grandes coisas para você. Aqui está seu primo. Fazendo lição. Como ele mais ama na vida dele. Vai desejar um parabéns para você. Vai, Dudu. Um parabéns para sua prima. É de coração. Tá ele que ele está mandando. Ele está assim emocionado mesmo. Porque ele é sensível, né? Não chora não, filho. Ele com poucas palavras. Ele está dizendo que ama muito você. Que você é a prima preferida dele. Não chora. Está escutando? Só um salve aí para sua prima. Parabéns. Tá, viu? Ele ficou muito emocionado. Agora eu vou atrás do Pokémon Guilherme. Porque aqui em casa é todo um bando de tímidos. Né? Para você ver. E eu não sei o que faz. Olha que absurdo isso. Parabéns para sua prima. Parabéns. Manda beijinho para sua priminha. E vê? Aqui é tudo muito correto, muito simples. Tá bom? E é isso aí. Dia 10 estamos aqui esperando. Quer dizer, acho que dia 10 você vai ver esse vídeo. Tá bom mesmo? Te amo, amor. É, meu Deus. Parabéns pelo seu aniversário. Que Jesus te ilumine. E um beijo para sua avó que te adora. E sempre vou te adorar até morrer. O dia que eu morrer, você que vai adorar o vovô. Fica com Deus, minha filha. Que Jesus ilumine você sempre. Que dê bastante saúde. Obrigado por ter você nessa vida apertada. Que Jesus, que sempre ilumine o seu caminho. Fica com Deus. Que estude bastante para ser alguém na vida. Um beijo só. Parabéns. Um beijo só, avô careca. Amém. 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 A vovó deseja para você um feliz aniversário. Que Deus te abençoe. Isso não é nunca demais falar. Quero que você tenha muito juízo. Tenha muita sorte na sua vida. Que tudo que você almejar, você consiga. Que Deus te abençoe. Um beijo. Amém, filha. Eu quero te desejar muitos anos de vida. Muitas felicidades. Que você possa crescer sendo sempre essa pessoa do bem. Do coração puro. Que Deus te faça invisível diante de toda a maldade do mundo. Que Ele te dê muita paz, muita saúde, muita sabedoria. Que guie os seus caminhos. Que ilumine a sua vida, a sua mente. Que te dê muita sabedoria. E hoje, faz 13 anos que Ele nos deu o presente de você. E você trouxe muita, muita alegria pra gente. E aprendi o que é o verdadeiro amor. Você é tudo, tudo na nossa vida. Você é muito, muito especial pra mim. E eu te amo muito, muito, muito. Eu não vou chorar. E saiba que nesse mundo, eu sou a pessoa que vou estar sempre com você. Que eu vou estar te ajudando nas suas decisões. Te ajudando em tudo aquilo que você for querer fazer na sua vida. Eu quero ser sua amiga pra sempre. E que você pode contar comigo pra tudo. Eu te amo infinitamente. Você é o amor da minha vida. A melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Te amo mais que tudo. Parabéns. Muitos e muitos, muitos anos de vida. E que você possa conquistar tudo aquilo que você almeja. Te amo. Muito. E você vai ser sempre meu bebê, viu? Não adianta você achar ruim. Mas você vai ser sempre meu bebezinho. Te amo muito, filho. Muito, muito, muito. Feliz aniversário. Oi, Emily. Tudo bom? Feliz aniversário. Bom dia. Feliz aniversário pra você. Tudo de bom. Paz, saúde. Como eu não sabia muito o que falar. Eu resolvi escrever. Te mostrar, tá? Vamos ver se você entende. Tchau. 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 E a última, tá? Beijo do seu pai, tá? Te amo. Feliz aniversário, tá? Tudo de bom pra você. Beijo. Te adoro. Te amo. Tchau. 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 Tchau.